Bom dia, galera. Ó a vitamina do Geraldo saindo aqui, ó. Vamos ver se ele aprendeu mesmo. Aprendendo aí. Qual é a receita? Uma banana, três biscoitos de maria, aveia e leite. Ah, faltou alguma coisa. O quê? Açúcar? É. Não, não tem açúcar, não. O Geraldo, na dele, ele coloca duas colheres de açúcar. Não, não é duas colheres, não. Ele vira assim, ó. A medida dele é por minuto. Acho que é conta. De um a três, para açúcar, um, dois, três. Porque ele não mede nada. Aqui, o pessoal tá perguntando se tá tudo bem com você, depois do sushinho de ontem. Tá bem, né? É, tô bem. Fala pro pessoal que foi, né? Foi, né? Pois é. Para, não, vou. Bate! Aí, Geraldo. Que bonito, hein? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ó! Que cagada, velho. A conta! Nunca mais vai acerto. Parabéns, você aprendeu mesmo a receita do Geraldo, hein? Nunca mais vai acerto, olha lá. Agora vê se ficou boa, igual a dele, né? Aí, Geraldo fazendo escola, hein? Olha! Boa! Tá sentindo falta do açúcar? Não. Eu coloquei um pouquinho de adoçante. Ah! Assumiu! Tá certo! Parabéns. Muito bom. Primeiro jogo dessa temporada de futebol do Josh e Felipe. Ah, todo mundo, cada um traz sua cadeirinha. Felipe, como é que ficou? Conta aqui. Como que ficou? Quanto foi? 14. 14 pra vocês, né? Parabéns, filho. E você, Josh? Como ficou o seu jogo? 5 a 2. 5 pra vocês, né? Os dois são campeões hoje? Parabéns, meu amor! Mais uma temporada de futebol desses meninos, gente. Bora? Tô conversando com os meninos aqui, gente. Que o Felipe, o time dele fez 14 gols. Ficou 14 a 3. Uma goleada histórica. Goleada que vai entrar pra história, ó. Número 11. Josh também número 11. Os dois. Camisa número 11. Agora, vambora. Os meninos colocaram meu tapete aqui hoje pra secar, ó. Estendido aqui na grama. Nossa, limpíssimo! Parece até que eu acabei de comprar. Hum, aqui tá molhado ainda. Daqui a pouquinho vai tá seco. Eu acho que tem que puxar, né? Pra parte seca da grama. Puxa pra cá. Nossa, gente. Eu tô apaixonada. Eu sou apaixonada por esse tapete. Eu achei ele muito lindo. O bichinho tava encardido, viu? Agora tá limpinho, ó. Maravilha. Finalmente, esse dia chegou. Glória a Deus. Hoje estamos fazendo a mudança das coisas mais pesadas, né? Já tinha levado muitas coisas pequenas, como vocês acompanharam. E tava faltando os móveis grandes. E eu acredito que hoje nós vamos conseguir dormir na casa nova, hein? Acho que hoje vai ser nossa primeira noite lá. Tô gravando tudo pra vocês. Se Deus quiser, amanhã eu consigo liberar pra vocês lá no canal. E meu carro tá aqui, ó. Carregado. O Ozez também já foi pra lá. Carregado também a caminhonete, o trailer. Já levou o sofá, aquele móvel grande da sala. E aí? Ih, mas tem muitas viagens ainda. Nossa Senhora! Ainda tem muitas viagens pra gente fazer. Porque não alugamos caminhão, né? Tamo levando a caminhonete. Como nós não alugamos caminhão, acredito que a gente vai ter que fazer mais algumas, muitas viagens, viu? Mas talvez, de repente, a gente depois resolva alugar o caminhão. Porque ainda tem aquela parte do sótão. Entendeu? Tem a garagem, tem muita coisa na garagem. Tem coisas no sótão ainda, né? As decorações de Natal que estão lá em cima. E aí, gente... Nossa Senhora! Tem a pressão de boca, né? Mas... Pode-se dizer que a maioria das coisas a gente já tá carregando já. Depois vai ficar poucas coisas, entre aspas, né, gente? Porque, meu Deus do céu! A gente só vê o tanto de coisa que a gente tem quando a gente tá fazendo mudança. Só! Só! Você só vê o tanto de coisa que você tem, que você nem usa mais. Não sei quantos anos. Só quando você tá se mudando. É incrível! E eu tô tentando me desapegar do máximo possível. Chegamos pra descarregar. A sister tá aqui ajudando. O botão também. E Josh e Felipe. O Nick tá trabalhando, então... Ele não está aqui com a gente, mas ele já carregou bastante coisa hoje na parte da manhã. Deixa eu ver se não assiste e vai ficar brava, gente. Bora, Nick. Bora, meu filho. Chega de TikTok. Chega de TikTok por hoje. Vamos? Bora, bora, bora. Olha lá, a sister lá. Olha lá, gente. Não sei se você já tá com... Bora, bora, bora. Bora, Felipe. Ai, geração TikTok. Ei, geração TikTok. Ó, estamos carregados ali pra mais uma viagem, né? Que a gente tá dando de coisas. Ó, colchão. A cama tá ali. Meu carro tá cheio. Josh tá aqui atrás. E aí, tem duas vizinhas ali que estão com algum problema com aquele carro. Ali o Osés parou pra tentar ajudar. O que que ele pode ajudar? Não sei o que aconteceu. E tá lá conversando com elas. Eu vou saber o que aconteceu. Depois eu falo pra vocês. Parece que o carro delas não quer ligar. É bem pertinho aqui de casa, né? Aí, acho que ele vai lá em casa. Descarregar e volta pra ajudar elas. Deixa eu ver. O Osés falou que ela acabou de chegar da mecânica e o carro dela travou ali. Começou a vazar um óleo. E como é bem pertinho aqui de casa, nós vamos descarregar, né? Aí ele vai lá tentar ajudar, né? Não é mecânico não, mas ele vai voltar lá daqui a pouco pra ver o que que ele pode fazer. Chegamos aqui em casa. Agora é descarregar. Mais uma viagem. Olha que ainda ficou coisa pra trás. Olha que delícia, gente. Sister se prontificou de bom coração, bom grado. Toda boa vontade de fazer jantinha pra nós, olha. Obrigada, Sister. Você é a melhor irmã do mundo. Só tenho, né? Olha, vai fazer aqui, ó. Purê de batatas. Carne acebolada picadinha. Que delícia. Feijão. E arroz. Olha, capricha esse purê de batata. Olha, que delícia. Ó, 10 horas da noite assistindo no fogão, gente. Isso é que é irmã, hein? Isso é que é irmã mesmo, hein? Nossa, uma bênção de Deus dá em você. Deus vai te retribuir, pô. Mil vezes mais. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Aprendeu, né? Já o negocinho, né? O meu é com fio, eu tava nem lembrando. Aí eu falei, não, pera, gente. Eu tenho um prédio. O meu é sem fio. Não, pois é, mas esse aí eu comprei na... Ou é com fio? Agora eu não tô lembrando. Eu comprei o fio na TJP. Não, acho que é com fio mesmo. Eu procurei na... Mas você tem que ter cuidado, senão ele passa do ponto. Ó. A batata se bate demais, você sabe, né? Não pode. Sabia? É vida, né? Esse negocinho. Nossa, isso é maravilhoso. Você só escorreu a água da panela e tá fazendo aí mesmo. Nem escorredor, você me suja. Não. Não, eu também. Minha filha, quanto menos vasilha eu sujo, pra mim, melhor. Gosto de praticidade. Nossa. Não precisa de tanto vasilha, né? Bom demais da conta aí, ó. Hum. 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 Olha, uau. Que textura maravilhosa. Hum. Ai, ficou indo pra dar. Falei, bosta. Alinha. É a primeira vez que eu testo esse trem. Ah, é? Tá bom. Hum. A CIDADE NO BRASIL Uma boa alma pra instalar ela, né? É Instalar um vaso ali, que eu só tô com banheiro agora Quem será essa boa alma? Quem será essa boa alma? Não sei Assim, a pessoa sabe quem é, sabe? Gente, eu fazendo live de PNC e a Cícer me mandando janta Tem que eu fazer janta, tem que eu fazer janta É rango, né? Janta, né? Tem que eu fazer... Tem que eu fazer rango Tem que eu fazer rango É isso, gente A live PNC tá ganhando rios de dinheiro Amanhã eu e a Cícer vamos fazer uma, gente Tem que eu fazer rango 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 Galera, olha essa casa Eu vou passar aqui de dia pra vocês verem Porque a noite não dá pra ver tudo que eles colocaram, não, sabe? Mas olha que ele refletou lá na janela Quer ver, ó? Fiquem olhando Ó Peraí, gente Vai aparecer Cadê, gente? Negócio Olha lá, ó Olha As caveiras levantando Tá vendo? Olha que doideira Crê em Deus, Pai Ó Olha o tamanho dessa abóbora Esse é de hoje Tá filmando ali atrás É isso já